Existem relatos aí do século 19, né, de uso da homeopatia em animais, mas sempre do ponto de vista curativo. Olá, no Minuto Agro de hoje o médico veterinário Mário Real vai nos falar o que é a homeopatia na bovinocultura de corte e desde quando ela é usada. A homeopatia é uma terapêutica, ela faz parte do arsenal terapêutico e está disponível para médicos, para veterinários, odontólogos, inclusive agrônomos também, tem se utilizado dos benefícios dessa técnica. Essa técnica, ela tem uma fórmula especial de preparação dos medicamentos. Então, os produtos, eles são processados de uma maneira diferente dos medicamentos da chamada alopatia. A homeopatia em bovinos de corte, ela é usada há muitos anos, né, existem relatos aí do século 19, né, de uso da homeopatia em animais, mas sempre do ponto de vista curativo. Então, era um boi, um boi de canga, um boi de puxar carro de boi, que tinha um problema na articulação. Então, ele era tratado homeopaticamente. Hoje, essa aplicabilidade da técnica, ela se ampliou muito e nós passamos, então, a utilizar os medicamentos homeopáticos para tratar populações. E aí, vamos dizer assim, a importância da homeopatia, ela se faz presente de uma forma muito objetiva. Por quê? Porque os medicamentos homeopáticos que são fornecidos aos animais através dos alimentos ou da água de bebida, eles não se acumulam na carcaça. Eles não deixam resíduos, nem produzem nenhum tipo de resíduo. Portanto, eles não têm nem prazo de carência para a utilização dos derivados dos animais. A aplicabilidade é muito grande e os resultados são mensuráveis através de pesquisas comparadas. Lotes que recebem, animais de confinamento, por exemplo, que recebem o produto e animais que não recebem. Em fazendas de cria, lotes de vacas que recebem o produto através do suplemento mineral e vacas que recebem o mesmo suplemento, porém, sem ter a homeopatia. Então, essas são algumas das nuances dentro daquilo que nós chamamos de homeopatia populacional, que é uma nova abordagem terapêutica. Por vezes surgem dúvidas de quais são as fontes dos medicamentos que podem ser utilizados para a homeopatia. Então, a resposta é muito ampla. São produtos dos três reinos, seja o reino animal, mineral e vegetal. Logicamente que existem aí no mundo conhecidos mais de 3.500 medicamentos que foram estudados em animais para serem utilizados. Então, o arsenal é enciclopédico. São muitos, muitos, muitos produtos. E cada vez mais, novos estudos são feitos com novas drogas, novos venenos. Então, temos aí venenos de serpentes, nós temos venenos de aranha, nós temos insetos, propriamente ditos, que são utilizados com resultados confiáveis e que se repetem ao longo desses 200 anos da técnica da homeopatia. Este foi mais um Minuto Agro do Presente Rural. Quer ter mais informações sobre este e outros assuntos? Comece a nos seguir através de nossas redes sociais. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho